Assim cara, eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que nesse momento de podemos chamar uma semi-crise Precisa ser muito cuidadoso quem tá nessa minha posição aqui de produtor de conteúdo E pra variar, meu olho toma tragédia Porque é muito fácil você sair botando culpa em um personagem X e um personagem Y E como eu falei pra vocês já, na live e tudo mais Eu acredito que seja uma junção de fatores que levam o Atlético a viver esse momento extremamente esquisito Eu defino o momento do Atlético assim, um momento extremamente esquisito Um momento que não dá pra entender como o Atlético conseguiu se perder tanto na temporada tão rápido Muitos culpam o Turra, eu acho que o Turra na corda é o lado mais fraco Então é natural que acabe sobrando ali pra ele Outros culpam outros fatores Eu acho que é uma somatória de fatores, eu não acho que seja um ou outro fator Eu acho que tem a ver com cansaço, eu acho que tem a ver com algumas decisões extremamente incoerentes do Turra Eu acho que tem a ver com queda técnica da equipe Eu acho que tem a ver com o fato do time não aproveitar as oportunidades Eu acho que tem a ver com isso tudo Mas tem algo que vem me incomodando mais do que os outros problemas É em relação a insistência do Paulo Em jogadores que não vem dando respostas convincentes A insistência do Paulo em Canob, a insistência do Paulo em Coelho juntos Faz a gente questionar muita coisa em relação ao Paulo E por isso que eu falo Ou o Atlético, via Paulo Turra, mata os pontas Ou os pontas vão ser o grande motivo da falência do trabalho do Paulo Turra O trabalho do Paulo Turra Não precisa nem dizer que viveu o seu melhor momento sem esses dois caras de lado juntos Em momentos pontuais podem até ter jogado juntos Mas você tinha uma equipe formada a partir do protagonismo do seu meio campo Você tinha uma equipe formada a partir do protagonismo de dois meias e dois volantes de extrema qualidade Você aproximar e fazer do seu meio campo, seu principal setor com o Fernandinho, o Eric, o Vitor Bueno e o Teran Parecia que o Atlético tinha mais facilidade de ter a bola Parecia que o Atlético tinha mais capacidade de se conectar Parecia que o Atlético tinha mais capacidade de atacar Parecia que o Atlético jogava um futebol mais agradável do que a gente via na temporada passada E aí, a partir do momento que você abre mão do Vitor Bueno E eu concordo que ele talvez não vivesse o seu auge na temporada Como eu disse, o time ele vivia uma queda técnica Uma clara queda técnica Mas, a partir do momento que você tira o Vitor Bueno, o que você faz? Você tira uma peça do seu meio campo Então, o seu meio campo que tinham três jogadores Agora, que tinham quatro jogadores, agora vão ter três Então, assim, por exemplo Marca muito o Vitor Uteran Você tinha o Vitor Bueno como uma opção criativa Marca muito o Vitor Bueno Você tinha o Teran como uma opção criativa E, no mínimo, você não deixava dobrar em um meia E a gente vem vendo, em muitos momentos, os times dobrando no Teran Quando você joga com essa formação Porque você não tem alternativa pelo centro Óbvio, os volantes vão vir jogar Mas não é a mesma coisa quando você joga com dois meias E, óbvio, algum meia vai ter que jogar pelo lado Algum meia vai ter que se sacrificar mais Para que as coisas possam acontecer ali Para acompanhar a lateral e tudo mais Mas eu prefiro hoje ver um meia sacrificando mais Para que essa parte defensiva da equipe dê certo Do que ver, por exemplo Pontas que produzem muito pouco Por que, por exemplo? Se a gente joga com o Vitor Bueno, Teran e Coelho Em algum momento o Vitor Bueno cansa na hora de recompor Mas a gente já construiu um resultado Vai ser muito menos pior Por exemplo, optar pelo Canobi 15, 20, 30 minutos Você já vai ter feito o seu jogo Mas você começar com o Canobi E depois pensar no meio Você deixa o seu adversário vivo Eu acho que muito desse fato Do Atlético não vir conseguindo matar jogos Passa muito, 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 muito Repito aqui Muito Pela falta de pólvora dos jogadores de lado Óbvio, também tem uma questão dos atacantes Mas pela falta de pólvora dos jogadores de lado Aí você vai lembrar do gol perdido pelo Coelho Aí você vai lembrar de gol perdido pelo Canobi Ontem teve outro Coelho cobrou rapidinho O Canobi na cara do gol Chutou pra fora Óbvio que os centroavantes perderam gol Óbvio que os meias perderam gol Mas são os caras que entregam alguma coisa ainda O grande ponto de Coelho e o Canobi Eles entregam situações legais pro jogo Mas essa questão do poder de fogo De aproximar o Atlético ao gol Cara, eles entregam muito pouco É muito insuficiente ver esses caras Produzindo basicamente nada, gente Ver esses caras produzindo basicamente nada Ah, Thiago, mas será que tem alternativa? Tem Isso aí eu garanto pra vocês O elenco do Atlético não é ruim O elenco do Atlético pode estar parecendo ruim Pela maneira que o time joga Pela falta de competitividade Mas alternativas tem Existem as alternativas nominais Que você só troca o nome ali Sai um Coelho e entra o Thiago Andrade Sai um Canobi e entra o Bigode E não seria a minha opção A gente viu o Bigode entrando contra A equipe do CRB E gerou até uma certa dúvida Porque na teoria Pareciam ter jogadores na frente do Bigode Como é o caso do próprio Vitor Bueno E o Bigode ele já ultrapassou essa fila De uma maneira até um pouco esquisita Eu concordo com esse questionamento Acho que é um questionamento que faz Super sentido Não tinha porque o Bigode Furar essa fila Ele não fez por onde Furar essa fila Ele não fez por onde nada Até agora no Atlético A realidade é essa Você pode gostar Ou você pode não gostar Mas o que o Bigode fez? Nada É assim O que o Vitor Bueno fez? Ele fez alguma coisa E eu acho que é alguma coisa Inclusive bem positiva Mas a minha alternativa Seria de esquema E eu vou fazer um vídeo Falando sobre isso De maneira mais aprofundada Bota mais gente no meio campo Avança seus laterais Faz esses meio campistas De alguma maneira Proteger esse avanço dos laterais Bota Terence e Vitor Roque Que são os caras Tecnicamente mais diferenciados Na frente Faz todo mundo correr Por Terence e Vitor Roque E assim Em algum momento As chances vão aparecer Em algum momento Esses caras Eles vão ter oportunidade De fazer gol Aí também a gente vai precisar Contar com os nossos jogadores Mais técnicos Mais decisivos Aí Depende como você quer chamar Mas Eu acho que o caminho Do Atlético Ele passa muito por isso Ficar insistindo Que a Nobre e Coelho Ficar insistindo Que a Nobre e Coelho Ainda mais juntos É você ter No seu sistema ofensivo No seu quarteto ofensivo A metade do seu quarteto Improdutiva Será que faz sentido? Será que é algo Que dá pra gente olhar E ver alguma Possibilidade de evolução? Aparentemente não Tá? Aparentemente Essa possibilidade de evolução Já era pra ter sido mostrada O Ed Canob A gente entende Que precisava se adaptar E tudo mais Mas gente Futebol te cobra tempo Futebol te cobra Se você não der uma resposta Irmão Fudeu Fudeu Como eu falei Eu vou trazer outro vídeo Falando sobre uma alternativa tática Acho que o Atlético Ele precisa de caras novas Acho que o Atlético Ele precisa dar um respiro Buscar soluções dentro do elenco Isso aí eu acho Pra cacete Sendo bem sincero com vocês Acho pra cacete Tá na hora de Repensar isso Será que você pode ser o maior prejudicado Por essa insistência E essa incoerência De certa forma Também né Joga o campeonato todo Com Um esquema Com um jogador específico Abre mão desse jogador específico Começa a optar por jogadores Que não vem rendendo Tá difícil de entender O grande ponto é esse Tá difícil de entender